Meu nome é Quilma Matos, sou administradora e atual coordenadora de capacitação e desempenho. A pedido da TV Caatinga e representando a Projetoria de Gestão de Pessoas, venho convidar todos os servidores e todas as servidoras a participarem da palestra de tema Competências Socio-Emacionais, Cuidar de Si para o Bem Servir. Essa palestra foi adiada devido à mudança do ponto facultativo do dia de servidor do dia 28 para o dia 30. Agora ela será realizada no dia 5 de novembro, das 14h às 15h30. Será administrada pelo professor Anielson Barbosa, professor do Departamento de Administração da UFPB. As inscrições, para quem ainda não está inscrito, foram prorrogadas até o dia 4 de novembro, através do Sistema de Gestão de Eventos da Universidade. Contamos com a participação de todos vocês, dessa importante palestra para celebrar o dia do servidor, que será transmitida através do canal do YouTube Capacitação Univasf. Contamos com a participação de todos. 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 Contamos com a participação de todos.